Música Terceiro bloco começando, olha quem vem a campus no dia 23 de julho, pois é, Fábio Porchat e Miamelo, você já viu o filme Meu Passado Me Condena? Pois é, a peça é muito mais bacana, vai acontecer no Teatro Municipal Trianon, e aí ó, de 23 de julho, então vocês podem ter maiores informações com o telefone 22 98 168 70 49, Meu Passado Me Condena, tem dois convites para vocês curtirem por conta do meu programa, Fábio Porchat e Miamelo no Trianon, ok? Então a gente vai aí ó, curtir cultura, teatro, cinema, tudo é cultura, beleza? Mas agora vamos falar de sorriso, sorriso lindo como o meu, você pode também ter um sorriso muito mais bonito que o meu, só você curtir a matéria agora, porque eu indico para vocês, saúde, com a chancela da melhor, clínica, sorriê. Bloco de saúde começando agora, vocês veem todas as semanas do meu programa, o Minuto Sorriê, onde eu tiro sempre a sua dúvida, e quem é referência, é claro, nessa parte odontológica do nosso programa, é a clínica que cuida do meu sorriso, olha que sorriso lindo, pois é, e quem fez esse sorriso ficar mais bonito, é esse camarada aqui ó, adorando a Siqueira, a Sorriê fica aqui no 21 de abril em Campos, e também no AKE, o endereço está na tela, com ambos os telefones, e a gente também está nas redes sociais, só você entrar aí ó, vocês estão vendo tudinho, para saber o que a gente disponibiliza para você, que realmente eu gosto de falar, e eu falo sempre, que cabe dentro do seu orçamento, a avaliação aqui, é por conta, vocês vão ver que a clínica é de primeira linha. Doutor, saudade do surro, como é que vai? Eu falo sempre que, você é responsável mesmo, que as pessoas sempre perguntam, vai para te chamar atenção, eu estava tirando uma foto esse dia no mexicano, com o pessoal lá, falei assim, meu Deus, eu apareço os dentes de fardo, eu falei, doutor, você é a estrela, né? Amigão, deixa eu falar uma coisa com você, doutor, eu que sou fumante, infelizmente, a gente que tem esse hábito horroroso, acaba prejudicando bastante a saúde bucal, e principalmente a estética, e eu como tenho um procedimento muito diferenciado dos meus dentes, eu também tenho que ter um cuidado especial, queria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal de casa. Na verdade, mesmo quem não tem nenhum tipo de prótese nos dentes, e faz uso de cigarro, uso de café, materiais que podem manchar os dentes, o ideal é que tenha uma manutenção constante, até um pouco maior do que uma pessoa que não usa, tipo, a periodicidade. É, eu aconselho a cada quatro meses, você mantendo um polimento dos dentes, você vai ter menos chances de manchas, de envelhecimento precoce do seu dente, e a necessidade, de repente, de fazer um tratamento estético antes mesmo da necessidade que deveria ter. É, porque depois as coisas, os problemas acabam vindo. Mais rápido. Pela falta de manutenção, não? Com certeza. Doutor, tem umas perguntinhas aqui que eu fiz para o senhor. Você acabou de promover na clínica um curso avançado de implante. Como é que foi isso? Então, a gente teve aqui agora, foi o nosso primeiro curso de cirurgia avançada de implante, né? Foram cursos que foram determinados aí para a gente colocar enxertos em bloco, né? Cirurgias mais agressivas, né? E também a colocação de implante, né? Durante o ano a gente vai ter vários cursos aí, né? Quem está em casa aí, quiser se inscrever aqui no nosso curso. E como que as pessoas podem participar? Pode vir até aqui à clínica, né? Fazer inscrição, fazer um exame tomográfico, né? E ver se você está apto a participar do curso, né? Entendi, porque... O custo é só o custo de material, bom, que o pessoal de casa saiba disso, tem um custo mínimo, né? E o material também de excelente qualidade. A gente só trabalha com material suíço, né? Material com uma capacidade de osso integração, de se unir ao osso muito mais rápido do que os outros. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu tive um problema quando eu fiz, todo mundo sabe da bariátrica, eu comecei a perder muito a absorção de cálcio e eu perdi alguns dentes. Portanto, eu, o doutor Anderson, que cuida de mim, fez implante em mim, que aqui é tudo digital, realmente. Vocês vão ver os implantes que eu tenho, como foi feito. E tem que ter algum tipo de cuidado especial, doutor, ou não, porque há rejeição. Então, me explica um pouquinho como é a aptidão das pessoas para usarem ou não o implante. É, na verdade, se o paciente não apresenta nenhum problema sistêmico, né? É óbvio que o fumante também, ele é um fator que prejudica muito, né? A colocação dos implantes e a permanência dos implantes na boca, né? Mas, de antemão, todo paciente que é saudável, né? Não tem osteoporose, né? Ele está apto a receber um tratamento de implante, né? É óbvio que, em alguns casos, o paciente necessita mais do que o implante. Necessita, às vezes, uma gengiva, necessita, às vezes, um pouco de osso também. Então, cada caso é um caso. A gente tem que, realmente, avaliar, fazer um exame tomográfico e indicar ao paciente o melhor tratamento para ele. Aqui tem um tomófilo digital que te dá o diagnóstico. É, 3D. Vou mostrar a vocês daqui a pouco. Te dá o diagnóstico na hora. Olha só. Zé, pega ali para o pessoal de caso dar uma olhada. Isso ali que vocês estão vendo, gente, é a minha boca, tá? Eu tenho uma falha ali, onde eu tenho uma perda óssea, que o doutor Anderson vai fazer um implante ósseo em mim. Explica um pouquinho, porque o pessoal deve estar vendo os dentes mais claros são onde estão os implantes, certo, doutor? Exatamente. Onde você localiza os parafusos ali, são onde foram colocados os implantes. Tem uma área ali um pouco escura, entre dois dentes, que é a área que, realmente, você não tem osso. Que é a área que nós vamos colocar o osso, levantar o seio da sua face, para preencher com osso, para, posteriormente, conseguir colocar o implante. É um procedimento cirúrgico, é um procedimento que requer um cuidado especial, até o pós também. O pós-operatório, é óbvio, né? Que não pode abaixar a cabeça, um monte de coisa que o doutor nos passa para vocês, porque todos os detalhes que o doutor sempre fala é bom, a gente está obedecendo aí para termos uma recuperação melhor, digamos assim. Agora, doutor, o senhor colocou um implante em mim diferenciado. Vamos falar desse implante que vocês têm aqui, que... Porque as pessoas acham, às vezes, que vem fazer um implante no consultório, uma clínica, com o nome da sua ver, que depois, ah, eu vou sair de lá sem dente. Explica, doutor, que isso, na verdade, eu já saí com dente daqui, mas o doutor vai explicar como. Hoje, praticamente, 95% dos casos que nós fazemos de implante no consultório, já sai com dente, né? Esse implante que a gente trabalha é um implante de osso-integração rápida. O que quer dizer osso-integração rápida, né? É a capacidade desse implante, desse parafuso que foi colocado no osso, de unir e cicatrizar no seu osso. Então, geralmente, de um implante nacional, isso vai gerar de acordo de 4 a 6 meses. Nesse implante, ele é de 30 dias. E existe até o implante dessa marca, que é de 20 dias. Então, assim, uma versatilidade, uma agilidade no processo, que realmente deixa o paciente bem mais confortável e bem mais seguro. Entendi, doutor. Outra coisa que eu vou perguntar, que é o professor Togo Nosso, que é muito interessante, que é a colocação do osso onde nós não temos. Como é que é feito esse procedimento? Quais são as pessoas que têm esse problema? E o porquê dessa perda óssea? As pessoas que têm um plano de perda óssea, geralmente, são as pessoas que demoraram muito tempo a colocar os implantes depois da extração. Certo. Uma outra coisa também é os pacientes que usam próteses que são muito suportadas. Explica. Explica assim para mim. São as próteses que são posicionadas na gengiva. As PPRG, os ROTS que falam, né? Entendi. Já falou tudo. As próteses removíveis, né? Aquelas que são removíveis, né? Entendi, entendi. Às vezes, elas estão... Esteticamente também é legal, né? Elas estão apoiadas no teu osso. Então, você está mastigando e comprimindo o seu osso. Vem a perda óssea. E aí, ao longo dos anos, vem a perda óssea. Uma extração também de dente muito traumática, uma extração depois de uma infecção, isso também gera uma perda óssea muito grande. E aí, tem que fazer uma reconstrução da área para depois colocar o implante. Entendi. Doutor, se o senhor voltou agora de um congresso, tá? Deixa eu falar isso daí para qualquer um. E aí, tem que fazer uma perda óssea. E aí, está oache, tá? E aí, tá? Fala um pouquinho sobre o Strong, o que seria e o que faz o diferencial de usar um implante como esse. É, o implante nos dá muita segurança à medida que você tem uma rapidez de tratamento. Então o paciente realmente fica na expectativa de receber o dente. O paciente hoje, ele não quer saber do implante, do parafuso que vai estar suportando o dente, porque ele quer o resultado final. É o dente, né? E quando eu dou a chance dele ter esse resultado final em 30, 40 dias, isso torna-se uma relação entre o paciente e o dentista confiável e agradável, porque ele vai ter o resultado que ele quer em um tempo muito mais rápido. E lá na Suíça, é referência por quê, doutor Anderson? Então, na verdade, são implantes que já existem no mercado há mais de 50 anos, entendeu? Você foi biolírio trazer para cá? É, a gente foi em campos, assim, a gente não só trabalha com implante no consultório, como a gente também dá curso aqui para dentistas da região que querem se credenciar a utilizar esse material. Bacana, gente. É. Na Suíça, nesse congresso, o que a gente mais viu de novidade aí foram os implantes de diâmetro reduzido. Então são implantes de 2,9 milímetros de espessura. Muito pequeno. Então, muito esteito, muito fininho. Então você imagina, 2,9 milímetros. São 3 milímetros de diâmetro. Que precisam. E um parafuso que vai suportar um dente. Então ele tem uma resistência muito grande. Uma outra novidade desse implante é que a liga do implante, geralmente, é só de titânio. Esses implantes suíços, eles misturam titânio com zircônia. E fazem com que essa liga fique muito mais forte e muito mais resistente. Daí a capacidade de fazer implante de tamanho reduzido. Bem fininho. Então o implante, ele é muito menos traumático do que o implante mais grosso. Porque a espessura dele é muito menor. Muito menor. Uma outra coisa que estava no congresso lá, eram os implantes de porcelana, que já estão no Brasil a partir do ano passado, né? E os implantes de tamanho reduzido em altura. Para pacientes que não têm altura óssea. Então hoje você tendo 4 milímetros de osso, apenas 4 milímetros de osso, você já consegue colocar um dente. Que maravilha, hein? Isso tudo é modernidade, é globalização. E aí o senhor acompanhando tudo e a sua rei tendo isso disponibilidade a todas as pessoas, né? É um prazer para a gente participar desses eventos e trazer para cá o que existe mais de moderno para a cidade. Até todo mundo tem medo da famosa anestesia, que nós temos anestesia que não... Computadorizada, né? A gente chama de anestesia indolor, que ela é feita até por um processo do gás, né, doutor? Temos também através do gás, temos também através do computador, são... A anestesia através do gás é uma inalação, né? É uma sedação, é diferente de uma anestesia, na verdade. E existe também a anestesia computadorizada, que é aquela que o doutor não tem que apertar o êmbolo da seringa fazendo uma pressão na hora da colocação da anestesia. Então, o próprio aparelho coloca lentamente, de maneira que o paciente nem sente a pressão da anestesia entrando. Muito bom. Agora a gente vai falar da parte estética. Todo mundo hoje quer ter um sorriso, e eu falo que um sorriso bonito, um sorriso bacana, é até você que busca um emprego, melhor inserção no mercado do trabalho do que uma pessoa bem apresentada, certo? Certo. E as pessoas que vêm procurar o senhor sabem que aqui, o sorrir, é referência em estética bucal. Portanto, eu posso mostrar nitidamente o que era antes e depois meu, vou mandar uma foto para o pessoal dar uma olhada, que é perceptível a diferença do meu sorriso. É legal mostrar, né? É legal. Vou mostrar. Coloca aí, Andinho, como é que era antes aí? Isso. Olha que coisa horrorosa. Meu Deus, coragem. Agora, bota a foto aí e resete. Isso. Está vendo aí? Pois é. Isso aí tudo foi um procedimento bem lento que o doutor Anderson fez comigo. Foi um processo demorado, porque foi feito a minha boca inteira. Tá? Mas todo mundo pode ter um sorriso tão bonito como é. A minha querida Bruna Brum, apresentadora aqui da Pleno, também fez o mesmo processo. Bruna, com dente lindo, lindo, lindo. Vou pegar um take da Bruna aí agora. Bruninha, dá risadinha aí para o pessoal ver. Pois é, a Bruna também fez esse tratamento e está lindíssima aí. Dá cabeça aos pés, muito gata. Então, a Bruna... Fábio, quem fez? Trouxe a Bruna aqui. Hoje a Bruna é paciente e propaga a sorrir e mostra a confiança que foi depositada no profissionalismo de você, de vocês todos profissionais. Obrigado, obrigado. Se, na verdade, hoje o que mais se fala na nutrologia estética, né, são as lentes de contato, laminados, de porcelana, facetas em resina, né? Qual a mais durada? Assim, é óbvio que a gente tem que analisar o caso para poder indicar o paciente, de acordo com a idade do paciente, de acordo com o remanescente dentário desse paciente, com a cor do trabalho do paciente. Todos estão aptos a usar. E o resultado que ele quer. Todos estão aptos a usar, com algumas exceções, né? Quais? Pacientes que realmente têm problemas de bruxismo, pacientes que têm... Bruxismo, gente. Que arranja os dentes. Arranja os dentes, do menino. Podem ser feitos também, mas tem que ser feita uma avaliação mais criteriosa. E o mais importante é a gente saber o resultado que o paciente quer. Porque nem sempre o resultado que o paciente quer é aquele que nós vimos bonito. Claro, claro. Então a estética hoje está muito relacionada, realmente, a um padrão que o paciente colocou na cabeça dele, né? Tem paciente que vem ao consultório hoje querendo, de repente, um central um pouco mais comprido, mais quadrado, simulando um dente de um artista que parece... A Xuxa mandou aumentar os dentes dela. É, a Xuxa, também a Suzana Vieira, tem aquele também o... São vários artistas. Vários artistas que trabalham... O Neymar, recentemente. É, são tantos, né? Que a gente ficaria aqui o programa todo falando a quantidade de artistas que fazem esse trabalho. Que, na verdade, eles fazem um trabalho de rejuvenescimento do sorriso, né? Então é feito um desgaste bem pequeno dos dentes, né? E é colocado uma lâmina de porcelana cobrindo esse dente, dando uma vitalidade, dando um brilho, dando uma cor, textura, luminosidade ao sorriso. É verdade, mas às vezes pode ver o meu, ó. Só que eu ia falar... É muita luz, né? Aí é muita luz. Aqui tem o genó. É o genó. O doutor, mas olha só. O cuidado é muito importante ressaltar. Porque você tem que se restringir de alguma coisa. Não, na verdade, quando você faz um trabalho em porcelana, você tem uma resistência até de 500 megapascal de força. É uma resistência bem grande, entendeu? Dá pra comer o caranguejo? Dá pra comer o caranguejo com o dente de trás. Porque dente da frente até o natural quebra, né? Verdade, verdade. E, na verdade, o dente do bebê também vai comer o poeno do caranguejo, né? Tanto que tem aquele martelinho. Você tem? O problema é que os pacientes têm hábitos que eles trazem de antigamente, né? Que, realmente, quando você coloca uma prótese, né? Eles não têm essa noção e acabam tendo o mesmo hábito e podem ter algum problema. A mastigação tem que mudar? É, óbvio, não. A mastigação não muda. O que muda é a maneira que você mastiga, o que você mastiga e como você mastiga, né? Uma coisa muito importante a gente falar, que eu falo muito nos meus pacientes, é o seguinte. Você não ganha uma perna prótese e vai correr como você corria antes com as duas pernas naturais, entendeu? Então, é óbvio que o paciente tem que entender que ele envelheceu, ele passou por um processo de envelhecimento, ele teve um processo de regeneração daquele órgão dentário e ele tem que ter um cuidado com isso. Ele não pode achar que ele fez o trabalho, que ele realmente, o dente nasceu de novo e está muito mais forte do que estava. Não, existem limitações. Então, é isso que a gente explica aqui direitinho para o paciente. Qual é o procedimento estético mais procurado hoje? Não tanto o clareamento. O clareamento, acho que é para quem tem o dente um pouco escuro, mas desse tratamento de colocar o sorriso branquinho de novo, qual é o mais procurado aqui na Sorriere? O mais procurado hoje na Sorriere seria o... as facetas mesmo, né? A faceta de porcelana. É, você percebe que hoje em dia realmente é o que mais se faz aí. Então, fala para a gente, doutor, o custo-benefício. As pessoas acham que acaba sendo caro. Não, mas é que todo... eu já falo para todo mundo, toda semana, que todos podem vir à clínica Sorriere. O que acontece é que a gente é uma empresa grande, né? Temos duas unidades, fazemos compras em volume, né? E conseguimos fazer boas negociações para que os preços acabam sendo reduzidos, né? Certo. Quando você faz uma compra de um pequeno produto, às vezes você tem um custo operacional mais alto. Quando faz em grande escala, é outro. Quando faz em grande escala, acaba tendo um desconto. Então, isso faz com que a nossa clínica consiga manter alta qualidade de materiais e equipamentos com preço reduzido. Muito bom, muito bom. Doutor, antes vai fazer aqui agora, o que você vai fazer em mim, doutor? Mas vou dar um polimento aí, passar um ultrassomzinho com LED na ponta, para poder olhar direitinho, entendeu? E aí vamos passar isso daí e passar depois um polimento aí. Esse ultrassom você olha a saúde dos meus dentes. Eu vou olhar e vou remover os tártures. Entendi. Aí depois disso aí... Entra um polimento dos dentes. Dos dentes. Então, acelera aí, daqui a pouco eu vou mostrar o xenômbro brilhando cada vez mais. Vai. Sorri aí. Terminei aqui agora. Doutor, vamos dar uma voltinha? Vamos lá. Eu vou enxergar agora, tá, gente? Vamos botar os olhos. Ei, maravilha. A pessoa cega quando bota os olhos. Ó, aqui. Ó. Hã, hã, hã. Dá uma olhada. Dá inveja, né? Pra quem tem inveja? Pode passar aqui. Vem cá, pô. Dá uma visaginha junto. Ó, ó. Ó, nós dois vamos sorrir, ó. Pois é. Bom demais, né? Muito, muito bom, né, Bruna? Verdade. Clínica 10. Excepcional. Bruninha tá aqui. Atendimento maravilhoso. Então, daqui a pouco eu saio e Bruna entra em procedimento, tá? Vem cá, doutor, pra gente dar uma volta aqui? Vamos lá. O espaço físico da clínica é imenso. A gente tá aqui no segundo andar. Tem mais um terceiro ainda. Tem uma sala, um auditório pra onde o doutor Andres reúne os profissionais que vêm fazer, participar das palestras, dos eventos que aqui na Sorria acontecem. E chegando logo aqui embaixo, onde tem recepção, ambiente climatizado, gostoso. Enfim, aqui é tudo de última geração. Tem esse espaço Kids aqui, onde o doutor Andres faz o entretenimento com as crianças com videogame, pra perder o famoso medo do motozinho. A gente tem, assim, pra vocês os melhores produtos do mundo. E essa marca, por a Proxa, que é conhecida como a melhor marca de escova dental do mundo. Tanto temos a parte de dente também. Eu falo que a Sorria só trabalha com tudo de primeiríssima qualidade, ó. Oral B, só importados nacionais e muito mais. Doutor, antes eu penso só uma curiosidade que eu tenho, que às vezes as pessoas perguntam de usar o enxaguante bucal com flúor, sem flúor. Parece que com flúor só pode usar à noite, não pode usar de dia, que isso faz isso. Porque é muito importante falar isso. Com álcool, sem álcool. Hoje, algumas águas de alguns lugares já tem flúor, né? Depende muito da idade do paciente, depende da necessidade desse paciente, se o dente tem descalcificação. É sempre bom a gente fazer uma análise, né? Quem é indicado a usar flúor hoje? Usar flúor constante hoje, quem tem problemas de descalcificação, salivação, problemas de higienização, até motricidade, aquele paciente que não consegue higienizar bem. Então ele faz um auxiliar que seria o colutório. Mas o flúor é mais para ser usado? Mas a indicação tem que ser feita particular, de acordo com cada cliente. E tem também produtos de clareamento que as pessoas hoje compram em farmácias, e às vezes ficam se dando mal no final, porque vai fazer uma coisa meio que não é profissional, né? É, sem um aconselhamento profissional, você está, assim, à mercê de acontecer um acidente de você... Eu já vi várias farmácias, várias farmácias colocando na parte de utensílios, dessa parte de saúde bucal, vejo clareadores que a gente sabe que não tem eficácia de fato. É, alguns até tem um pouco de eficácia, né? As bem pequenas, né? E para você realmente buscar o resultado, tem que ser um efeito... Tem que ser uma manutenção daquele material bem constante, para que você tenha um pouco do efeito. O que acontece muito é que lá nos Estados Unidos, devido ao custo de um clareamento, ou o custo de dentário ser tão caro, eles inventaram esses materiais que são vendidos em farmácias, já são legalizados lá. Lá você consegue até as moldeiras através de farmácia, você manipula em casa e coloca. Mas a eficácia não é a mesma? A eficácia não é a mesma e o paciente corre um grande risco de ter uma cárie, de ter algum problema e aquele ácido que é utilizado para fazer o clareamento causar mais dano ao paciente ainda. Então, custo-benefício é melhor ver o dentista. É sempre bom ter o conselho profissional, né? Parece que nós estamos aqui. São quantos profissionais na sua região, doutor? Aqui a gente tem uma equipe hoje, mais ou menos, acho que uns 8 ou 9 profissionais. Todas as áreas? Na verdade, são todas as áreas. Na verdade, não trabalham aqui diariamente, né? Através de necessidade, o paciente vem, é avaliado e de acordo com o que ele necessita, a gente indica o melhor profissional para atendê-lo e resolver o problema do paciente. Entendi. Ah, doutor, quero agradecer ao senhor, gente, aqui é muito chique. Olha só, dá uma olhada aqui. Olha como a gente sai. Aê, vem cá, doutor, vem cá, doutor. Deixa eu mostrar a localização do pessoal, tá? Vou abrir aqui. Oh, bom. Doutor, agradecer ao senhor a parceria que você tem comigo, no meu programa, falar da excelência do seu trabalho. Eu sou, além de amigo particular do doutor Anderson, tinha muito medo de dentista. E eu perdi o medo do dentista nas mãos do doutor Anderson, nas mãos da doutora Ingrid, nas mãos do nosso saudoso doutor Evaldo Siqueira, que é o pai do Anderson, que deu início a todo esse processo, que hoje a gente tem o prosseguimento de forma muito profissional. Eu indico somente vocês, eu só vinculo o meu nome, com quem realmente eu acredito e com quem realmente vejo a eficácia se fazer presente. Peço a Riem, eu indico pra vocês com toda certeza. Vem pra cá, vocês vão estar nas melhores mãos com toda certeza, tá, Jair? Doutor, obrigado. Muito obrigado mais uma vez, me disponibilizar de um tempo. Você só teve um dia cheio de cirurgias, mas a gente veio gravar nesse... Eu acho que temos que falar, sim, da necessidade da saúde local estar em dia e no melhor lugar pra oferecer os melhores produtos, os melhores tratamentos com os melhores profissionais. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a sorrir e estamos aí aguardando vocês. Vem pra cá que o seu sorriso pode estar tão lindo quanto o meu. A mão desse cara aqui, ó. Doutor Anderson Siqueira. Vai sorrir. Viu só como o doutor Anderson Siqueira manda ver? Cuida do meu sorriso de Bruninha Brum e pode cuidar do seu também, beleza? Doutor Anderson, aquele beijo pra você e toda a sua equipe que é nota mil. Tanto como profissionais, como na arte de bem receber os clientes, tá joia? Turma, eu tenho um recado agora de uma pessoa muito querida, muito especial, que mandou diretamente do Rio de Janeiro pra fazer um convite pra vocês. A exposição tá aí. Terça-feira vai ter muita coisa boa com a chancela do Padre Omar. O Padre Omar é uma figura conhecidíssima em todo o país. Ele vai trazer um show católico, mas com muito samba. E ele vai explicar pra vocês aí. E olha, lembrando que a entrada é um agasalho. Vamos entrar nessa corrente de fé? Nesse tempo frio, você tem um armário que você não usa. Há um ano, dois anos, você não vai usar mais. Vamos desapegar, tá joia? Padre Omar, dá um recado aí que o senhor saiu do Cristo Redentor pra rodar o país inteiro com esse show de fé e muito samba. Manda a vida aí, Padre Omar. Fala, meu amigo Fábio Abud. Que beleza, hein? Olha, vou te dizer uma coisa. Tô muito feliz porque eu vou estar em Campos cantando, fazendo show Padre Omar, samba de fé, nos próximos dias. Então, dia 11, 11 de julho, a partir das 20 horas, é uma terça-feira à noite, vamos fazer um momento muito especial. Show samba de fé. Convido meus amigos. Chama a turma toda aí. E certamente vocês vão gostar muito desse momento que vai trazer uma musicalidade muito especial. O samba do Rio de Janeiro vai se integrar a essa bela e tradicional festa aí de Campos. Então, dia 11 de julho, o Fábio Abud estarei com vocês em Campos. Convido de toda a redondeza. Dá aquela moral bacana e vamos poder celebrar a nossa fé, celebrar o nosso amor através do samba de fé. Viu só o recado do Padre Omar? Vamos terça-feira para esse dia de fé, gostoso e de muita música com o Padre Omar na Fundação Rural de Campos. Turma, olha só. A Bia Zeredo está de volta à tela do meu programa nesse mês de julho. Isso mesmo, o Clube Morena Rosa está voltando para lançar o Alto Verão 2018, um preview. Primavera e verão. Primeiro a gente lança um pouquinho da primavera e um pouquinho do verão. Depois a gente lança o verão inteiro e o Clube está de volta para brilhantar o meu programa que fica no térreo do Shopping Avenida 28. Bia, um beijo muito especial para você e a gente vai estar junto, mandando ver com um evento incrível. Clube Morena Rosa. Segue a gente no Instagram, tá joia? Fica ligadinho comigo que eu estou voltando no próximo bloco, tem cozinha e muitas novidades. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada.